Tá ok, esse áudio aqui vai ser um áudio sobre um tema polêmico, mas cujo meu nível de compreensão ele só se fechou agora, então eu acredito que seja necessário fazer esse áudio. Eu não vou entrar aqui na metodemstheit, que é justamente a guerra do método, justamente a discussão entre os essencialistas e historicistas, que é uma discussão que se dá no campo econômico, algo que já foi há muito tempo na história do pensamento, enfim, desde a filosofia clássica, que é basicamente a briga entre o imanentismo e a ideia de formas soprassensíveis e leis gerais. Então, eu não vou abordar esse aspecto, mas eu vou pincelar conforme necessário, certo? Tem aquela discussão, né, se liberalismo, ou melhor dizendo, pra gente não usar o termo iluminista moderno, se o livre mercado já existiu na história. E aí, múltiplas pessoas vão buscar exemplos históricos que favoreçam sua narrativa e apontar na narrativa das outras problemas, pontos, contrapontos, etc. Mas qual que é o problema que precisa ser compreendido em primeiro plano? É o que o Max Weber, economista sociólogo, denotou de tipos ideais. O Hoppe também usa esse conceito weberiano, que é o quê? A gente tem uma concatenação lógica, econômica, do que é um sistema econômico internamente coerente, tanto com as suas finalidades quanto propriamente com a ligação entre os seus elementos, certo? E quando nós falamos livre mercado, nós temos um conjunto especialmente negativo, no sentido de direitos negativos, especialmente direito à propriedade e tudo mais, cujo arcabouço institucional é bastante discutido, se ele precisa ou não ser centralizado em um Estado moderno. Muitos acreditam que sim, outros que não. Isso daí é amplamente debatível, certo? Mas a ideia pura de livre mercado seria uma economia de mercado, isto é, uma economia de propriedade privada do meio de produção, divisão do trabalho e do capital, de modo que as pessoas individualmente consideradas, elas, nessas suas múltiplas interações, determinariam o resultado e as saídas do sistema econômico, basicamente. Por outro lado, nós temos o socialismo ao estilo russo, ao estilo marxiano clássico, na qual a economia é totalmente e explicitamente dirigida por um órgão de planejamento central, que, segundo a teoria poliologista do Marx, seria um Estado propriamente que segue a lógica proletária. Por outro lado, nós temos a ideia da social-democracia, que tem os seus elementos, que são naturalmente misturados com elementos de mercado, com planejamento central e tudo mais, que visa propriamente essa dialética da discriminação, a qual eu vou desenvolver posteriormente em um trabalho mais adequado. Então, se tem vários tipos ideais, e esses tipos ideais se referem a aspectos da realidade que são logicamente coerentes a ponto de serem relacionados em um conceito, mas que se apresentam na realidade de uma maneira misturada. Então, por isso que são tipos ideais, ou seja, são uma espécie de forma que é abstraída da multiplicidade dos sensíveis, isso é, da multiplicidade da experiência histórica que combina esses múltiplos tipos ideais, de acordo com as múltiplas finalidades. E uma coisa que vocês têm que entender sobre ciência política é que é natural que seja assim. Você nunca vai ter o tipo ideal perfeito, perfeitamente aplicado na sua máxima pureza, porque existe um negócio na política que se chama logrolling, certo? Que a ciência política estuda, que é justamente essa ideia de que, especialmente em um sistema democrático, é necessário ceder e se moderar, não apenas para se manter no poder, mas para fazer coalizão, alianças propriamente, para poder passar os seus projetos. Então, naturalmente, você vai ter que ceder os seus interesses para se coordenar com os seus outros colegas dentro da política, basicamente. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, recomendo o manual do Adriano Genturco, A Ciência da Política. Então, é natural que se misturem esses tipos de ideais, certo? E, por outro lado, qual que é a ideia de um conceito? Um conceito, ele vai abstrair, ele vai separar da multiplicidade do material, melhor dizendo, não do material, mas do material também, mas da experiência, da multiplicidade da experiência direta com o mundo real, para unidade e coordenação do conceito, da forma, da ideia. E aí, essa ideia, ela vai sendo formada e confrontada com os seus opostos, naturalmente, para que você chegue cada vez mais numa noção mais adequada do que aquele aspecto específico da realidade. Isso eu não estou falando de um aspecto ocidental, estou falando de um aspecto, especialmente de um aspecto uno, de uma coisa que se repete em vários entes individuados, em várias experiências, no caso das economias, em várias economias diferentes. Então, por exemplo, o conceito de mercado se liga com o conceito de desenvolvimentismo, e o próprio conceito de desenvolvimentismo já é algo muito heterogêneo, existem vários tipos de desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo em si, ele está no meio termo entre o dirigismo estatal e uma economia de mercado. Por outro lado, você tem também a economia de comando dos bigodistas, que é uma economia, basicamente, de um controle econômico velado sobre decretos de tabelamentos de preços e determinação de cotas de produção, e por aí vai. Então, assim, você tem vários modelos que, na realidade, são muito misturados e aplicados parcialmente. Então, assim, já existiu o livre-mercado, já existiu o socialismo puro, o comunismo, blá 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 blá. A rigor mesmo, são sempre misturas, entendeu? Até mesmo você pegar no socialismo, existe essa necessidade, especialmente quando tudo se torna político, basicamente, existe essa necessidade de conciliar os interesses entre a própria classe política. Isso, muitas vezes, se não é feito na base da moderação do partido para se manter no poder, também é feito através da execução dos opositores, basicamente. Enfim, essa pergunta, muito mais do que a gente buscar exemplos históricos cada vez mais puros, para usar de argumentos e tudo mais, que já seria cair no jogo do historicismo, que a gente consegue criticar do ponto de vista epistemológico, utilizando a filosofia clássica e tudo mais, mostrando a complexidade do fenômeno, essa própria complexidade nos faz mostrar que, assim, não apenas o livre-mercado não precisa ter um exemplo histórico puro para ser defendido como algo lógico, mas, basicamente, esse mesmo argumento se aplicaria a todos os outros modelos econômicos em seus tipos ideais, porque os seus tipos ideais em si nunca foram aplicados, né? Mas nós podemos dizer que alguma economia se aproximou mais, certo? De algum tipo ideal do que dos outros, teve uma maior predominância de um tipo ideal do que dos outros, e, não obstante, os argumentos contra argumentos de mostrar que existiam outros elementos não são suficientes para desmentir isso, certo? Porque é como uma média ponderada, né? Eu sempre gosto da figura de linguagem da média ponderada, porque ela vai explicar que as coisas têm pesos diferentes, e as coisas que têm um peso maior vão afetar mais a média para o seu lado, certo? Porque o que é uma média? Uma média é um ponto equidistante entre dois pontos diferentes, né? E uma média ponderada é uma média na qual a distância vai tender mais àquilo que tem mais peso, vai ser mais próxima daquilo que tem mais peso, certo? Então, nesse sentido. Muito bem. Não obstante também, as narrativas historicistas, elas são sempre isentas de considerações de rigor estatístico, especialmente porque não existe uma... As correlações que são confundidas com causalidades, elas, por muitas vezes, não têm um teste da força da correlação, não existe um modelo de mínimos quadrados ordinários, basicamente, para testar realmente aquela correlação, ou se existem muitas variáveis omitidas, ou se aquela correlação é basicamente inexistente e insignificante, simplesmente se propaga uma narrativa histórica, né? E especialmente com eventos que nem sempre têm aquela... Como que eu posso dizer? Nem sempre têm aquela possibilidade de fazer um exame cliométrico, né? De história econométrica, basicamente. Então, a resposta é que existiu um exemplo histórico de livre-mercado? A resposta é que, não só do livre-mercado, mas de todos os outros tipos de ideais econômicos, nenhum existiu na sua maneira mais pura. Não só no livre-mercado, mas de todos os modelos de organização econômica, enquanto tipos de ideais nenhum foi aplicado na sua forma mais pura, mas sempre com gradações e misturas com outros tipos de ideais, naturalmente. Entendeu? Então, é nesse sentido, sabe? E o que eu acho que é importante de estudar ciência política para compreender a economia é para você não cair em alguns abstracionismos, como os desenvolvimentistas caem quando eles colocam, né? Tipo, o Estado como um ente dotado de vontade e razão. Então, quase como a consubstanciação platônica que ele faz na República do Estado, como análoga a uma individual, esquecem-se que existe uma estrutura institucional, uns mecanismos institucionais, né? Que vão levar as pessoas a tomarem determinados tipos de ação, né? De determinados tipos de reações a esses incentivos, né? E, por outro lado, é interessante a gente notar que, principalmente nos ramos de processo de mercado e tudo mais, né? Tem muita raiva, propriamente também dos autores austríacos, aos modelos neoclássicos, assim como os outros heterodoxos, que são os heterodoxos mais de esquerda, que eles não compreendem a utilidade do modelo neoclássico, até mesmo para os parâmetros de discussão que nós temos hoje. Por quê? Eu enxergo os modelos neoclássicos, hoje, de uma maneira um pouco diferente, mas como símbolos, que eles vão representar, de forma puramente interseccional, a realidade econômica. Eles são símbolos, até mesmo a geometria dos modelos neoclássicos, eu enxergo como símbolos, essencialmente. São símbolos de interações humanas, né? E relações que poderiam ser expressas nesse gráfico, caso elas fossem rigidas por leis tão rígidas, tais quais as leis da física. Mas que, na realidade, elas não são, e aquilo é apenas um padrão de coordenação, mantido tudo constante em um patamar muito elevado de presunção de constância. Então, aquele modelo neoclássico, ele serve como um ponto de partida para você descurtir a economia de uma maneira mais realista, na qual aquilo lá é só algo para que você comece a formar uma ideia de ordem econômica. Mas que aquilo lá em si, você tem que, cada vez mais, saindo daquele nível simbólico representativo, não vou dizer poético, para fazer jus justamente a esses modelos, mas não poético, mas sim algo simbólico. Vamos utilizar o termo simbólico. Então, você vai primeiro de simbólico, e depois você vai para a história do pensamento econômico. Você vai para a discussão dessas ideias, a discussão desses alicerces e dessas pressuposições simplificatórias. Você vai na crítica dos austríacos, dos pás-kernesianos, por aí vai. Você vai na crítica do Hayek, a questão do conhecimento, que é algo muito mais fundamental do que só informações assimétricas. E disso, você cria todo um programa de pesquisa, como é o programa de pesquisa do processo de mercado, que está vivo até hoje, que tem vários autores com posições diferentes. Alguns tendem mais ao lado Lachmaniano, outros ao Kirchneriano, outros querem integrar Kirchner com Lachman, que é o meu caso e do meu amigo Gabriel França, do próprio Rezo Zorertatsuto, e por aí vai. Você tem de um lado que nega completamente a possibilidade de existir uma ordem complexa na economia, outros que vão defender que existe sim algum grau de coordenação, se não entre expectativas, pelo menos em ação dos agentes, e por aí vai. Mas tudo isso precisa se basear, ainda que naquele nível de compreensão simbólica, naquele mito. O Platão mesmo, ele criticou os mitos, da época dele. Mas ainda assim, ele começou a formar o imaginário dele sobre o qual ele foi raciocinar com base nesses mitos. E por isso que é importante a gente estudar a microeconomia neoclássica, entendeu? Pra gente entender na base do que a gente está raciocinando. E que ainda assim a gente remete aquelas figuras, entendeu? Que é algo que a gente não consegue explicar e que se a gente fosse pegar todo o nível de complexidade que a gente tem nos programas de pesquisa hoje, seria muito difícil você explicar isso pra um iniciante. Então você precisa ter uma base sobre a qual você vai pensar. Mesmo que você vai criticar todos os pressupostos e alicerces daquilo. Entendeu? É algo simbólico, puramente simbólico. Então existe uma parcialidade de verdade, uma interseccionalidade de verdade, certo? Já no caso do... da história do pensamento econômico, a gente vai tentar purificar esses conceitos num processo dialético, num processo de discussão, pra gente nunca perder de vista que existe uma oposição, uma tensão antinômica em cada um dos aspectos que a gente está analisando no processo de mercado. Por um lado, você tem o qualia, mas você não pode esquecer do quanta. Você tem os aspectos qualitativos, você tem a intercomplementaridade da estrutura de capital, mas você nunca vai deixar de ter o aspecto extensivo. Você tem a utilidade intensiva, mas você tem a quantidade extensiva e por aí vai. Então a gente nunca pode perder essas coisas de visão. O empreendedor kirchneriano, por mais que ele tenha sido sepultado, ele é um besourinho que sempre vai voltar a picar os mais negacionistas, basicamente, da existência de uma necessidade, de uma arbitragem quantitativa entre preços e quantidades, certo? E que se existe alguma tendência a uma ordem, a uma coordenação remotamente similar ao que nós temos no modelo neoclássico para que ele funcione, isso é um empreendedor de curto prazo, curto, médio prazo kirchneriano. Nem que ele seja um caso especial do lahrmaniano, certo? Então é necessário retornar a esses modelos e integrar essas coisas que parecem irreconciliáveis em um primeiro momento. Então esse é o processo dialético, que você vai realmente ter essa purificação dos conceitos, na evolução do pensamento e da experiência econômica de cada um dos economistas, junto com tudo que a gente tem em termos de desenvolvimento da ciência econômica, métodos quantitativos, a discussão desses métodos e por aí vai. Então a gente já foi da poética, ou melhor, da simbólica para a dialética. Depois da dialética, a gente tem que levar ainda mais um nível, a gente não passou nem pela retórica no caso, porque a retórica é mais na parte de aconselhamento de política e tudo mais, mas eu acredito que isso ainda é muito perigoso porque a gente ainda não chegou na compreensão do fenômeno suficiente para poder aconselhar alguma coisa. Então a gente já vai para o nível mesmo da analítica, da lógica. Então aí nós temos os conceitos e as relações entre eles e aí sim nós temos realmente a teoria. Mas como a gente se refere a um fenômeno complexo e a gente tem que abarcar esses aspectos qualitativos que não podem ser descritos em variáveis quantitativas, definíveis quantitativamente, a gente também não pode fazer modelos que vão perfeitamente expressar o que a nossa teoria está falando. Entendeu? E aí que entra também a questão da complexidade causal. Como que você vai isolar todas as causas perturbadoras do fenômeno econômico real para isolar apenas a relação causal que você quer? ou o conjunto de relações causais que você quer? Entende? Como o nosso problema é complexo? Então é isso. Eu não disse que eu ia dar a resposta. Acho que a resposta, eu tenho essa resposta, mas ela vai desagradar muita gente. E a resposta é que, cara, uma ciência com um nível de complexidade da economia predominantemente filosófica. Predominantemente filosófica. Porque ela tem que abarcar uma série de aspectos da realidade que não podem ser reduzidos a um modelo quantitativo, basicamente. Isso de uma maneira bem resumida. E eu sei que o termo ciência filosófica é muito difícil de engolir para mentalidades modernistas, mas é isso. E a verdade, cara, é que a minha própria compreensão do mercado, embora eu tenha uma boa base bibliográfica, ela ainda está em formação de certo aspecto. Embora eu queira conciliar o Lachman aí com o Kirchner, vão levar uns bons anos para chegar nisso. E ainda mais para dizer se há ordem no mercado, em que aspecto há ordem no mercado, e se essa ordem é preferível do ponto de vista da eficiência e até mesmo moral em relação aos modelos alternativos. Até o que eu estudei agora, tudo me leva a crer que sim. Mas, eu não vou prosseguir com muitas certezas. É que assim, simplesmente os argumentos das pessoas que defendem o contrário são muito ruins, emocionados, historicistas, têm uma série de problemas epistemológicos e partem de uma soberba que é diretamente proporcional ao nível de incompreensão do nível de complexidade do fenômeno ao qual elas se referem. Tá? Isso tanto desde gente com baixo nível quanto com gente com doutorado. Então, é isso. Eu vou desagradar muita gente, mas eu quero que se foda. Basicamente. Eu falei que precisava ser dito. Ah, foi muito complexo. Foi, mas eu queria dizer tudo. Eu disse tudo que eu queria dizer. Tá? Eu disse tudo que eu queria dizer. Tudo que precisava ser dito sobre isso com um nível de seriedade que precisava ser dito. A gente vai desenvolver isso posteriormente em escritos e realmente em uma revisão bibliográfica séria. Mas assim, com o nível de seriedade que eu queria tratar o assunto, principalmente uma seriedade epistemológica, de entender o nível do problema e da nossa compreensão dessas coisas, eu acredito que foi suficiente. Pelo menos como um norte. Beleza? É isso.